Estamos de volta com o jogo aberto Goiás e agora é hora de falar das Copas do Brasil que ontem teve os jogos de volta das oitavas de final, hoje ainda tem um do Goiás contra o São Paulo, vamos ver então os gols das oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente começa com o Bragantino e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense fez o primeiro com o Canóbio, o Atlético Paranaense que venceu o primeiro jogo 2x0, o segundo gol foi do Mastriani e o terceiro gol do Atlético Paranaense de pênalti do Fernandinho. Aí no final do jogo apareceu o Bragantino, o Thiago Bobas fez um gol, 3x1 e fez dois gols, o jogo terminou 3x2, no agregado Atlético Paranaense passou 5x2 em cima do Bragantino. Na Arena Fontenova, Bahia e Botafogo se enfrentaram pelo jogo da volta e o Bahia ganhou por 1x0 com o gol do Luciano Rodrigues aos 41 minutos do segundo tempo e passou de fase. E aí você está vendo o Atlético Mineiro e CRB na Arena, MRV, o Guilherme Arana fez 1x0 para o Galo, o Sarávia faz 2x0 para o Galo e o Falcão vai fazer o terceiro gol do Galo, então no agregado deu 5x2 para a equipe do Galo. Palmeiras recebeu o Flamengo, estamos vendo aí o gol do Atlético Mineiro e agora sim Palmeiras recebeu o Flamengo e venceu por 1x0 com o gol do Vitor Reis, mas como perdeu o jogo da ida por 2x0, acabou sendo desclassificado, Flamengo avança. Aí você está vendo o Fluminense e Juventude, Juventude e Jair Ventura. O Lucas Barbosa fez 1x0 para o Juventude, o Marcelinho vai fazer o segundo gol do Juventude, no primeiro jogo o Juventude venceu, e aí o Fluminense vai aparecer no finalzinho do jogo com o bom jogador Cauã Elias fazendo o primeiro, 2x1 para o Juventude, e o Keno aparece para fazer o segundo, terminou 2x2, mas passou o Juventude no agregado, ficou 5x4 para a equipe do Juventude. Eu só queria falar antes da gente mostrar aqui os classificados, uma atitude ontem do técnico Abel Ferreira do Palmeiras, um gesto obsceno do Abel Ferreira, o VAR viu e aí o Daronco acabou expulsando o Abel Ferreira. O Abel Ferreira já está passando dos limites, eu acho que você pode ser nervoso, você pode de repente ser intenso no banco de reservas, mas você precisa ter respeito, respeito com o adversário, respeito com a arbitragem, mesmo que você ache que a arbitragem não merece respeito, respeito com a torcida, respeito com as famílias que estão vendo o jogo através da televisão. O Abel Ferreira tem de parar, sentar, se for o caso, na boa, eu faço e é bem legal fazer um acompanhamento psicológico, porque o que ele fez ontem merece ser punido, uma punição severa. Eu só lembro que o Palmeiras tem como presidente uma mulher, o que agrava ainda mais o gesto obsceno que o ótimo treinador dentro de campo do Palmeiras fez ontem. Uma arbitragem complicada, mas o Flamengo passou porque jogou mais bola no primeiro jogo no Maracanã, Tandara. Bom, vamos ver os classificados então para as quartas de final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, Vasco e agora aqui a indefinição, né? Goiás ou São Paulo, os equipes se enfrentam hoje. A gente vai ter um sorteio, né? Esse sorteio ainda não está definindo a data e esses jogos das quartas de final devem acontecer na última semana deste mês e na segunda semana de setembro. A gente já passou aqui pelo Atlético, o Atlético foi eliminado jogando contra o Vasco, mas a gente passa agora aqui, Tandara, os próximos jogos, a agenda do Atlético na Série A, ele que é o Lanterninha. É, o Atlético agora só tem a Série A nessa temporada de 2024, ele enfrenta o São Paulo no próximo domingo fora de casa, no dia 18 recebe o Internacional, no dia 24 recebe o Juventude e no dia 1º de setembro vai jogar contra o Cruzeiro fora de casa. E a gente tem aqui mais jogos do Atlético, o Atlético pega o Vitória, esses jogos ainda não tem datas e horários definidos, depois joga com o Corinthians, Pedreira e depois joga em casa contra o Fluminense. Se não vencer, ele vai completar um turno sem vitórias. Se ele não vencer o Fluminense, ele fica um turno completo sem vitórias, é muita coisa. Tandara já pulou aqui para o meu lado, porque nós temos um convidado hoje aqui no nosso Jogo Aberto Goiás. Pode chegar, seu Paulo Carneiro. E aí, Del? Tudo bem? Tudo bem? O Paulo Carneiro, que não apresenta hoje o Bande Cidade, com o Osvaí Santos, ele vai apresentar, ele vai apresentar, o Osvaí Santos vai apresentar daqui a pouquinho o Bande Cidade, porque o Paulo Carneiro já está se preparando, concentradíssimo para o debate, o primeiro debate com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia, Bande Eleições 2024, toda a tradição da Bande e a TV Sucesso, iniciando com o primeiro debate para valer. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a sua preparação, o que a gente vai ter a partir de 10 e 15 da noite? O Theo, ontem nós fizemos um ensaio geral, e a gente costuma dizer que esse é um evento duplamente importante. Primeiro pela tradição da Bande. Ontem nós completamos 35 anos do primeiro debate com presidenciáveis realizado pela Bandeirantes. O debate, inclusive, contou com o Ronaldo Caiado, Lula, enfim, uma série de figurões mediadas ali. Eu me lembro, eu estou ficando velho, eu me lembro desse debate. Você lembra desse debate? Debate bom. Brizola. Brizola, Paulo Maluf. Paulo Maluf. Mediado pela Marília Gabriela na época. Então, eu digo duplamente, é responsabilidade dupla, porque além dessa tradição, esse é o nosso primeiro debate da TV Sucesso. A Bande vive um novo momento, nós estamos aí, a gente até falava no rádio outro dia, que a gente está engatinhando, são quatro meses dessa nossa construção. Então, eu acho que nós temos a responsabilidade de seguir a tradição da Bande com excelência, dando espaço para a democracia. Por isso é uma noite tão importante. Então, todo mundo imbuído, todo mundo trabalhando aqui nos bastidores para que hoje à noite o eleitor goianiense possa tirar suas dúvidas, achar um norte, escolher um nome. Porque às vezes o cara tem alguma coisa na cabeça e hoje isso pode mudar diante do que for apresentado. Tá certo. Bom, e quem são os candidatos que vão estar presentes aqui hoje? Eu faço sempre essa conta, mas são seis, né? E muita gente me pergunta, Paulo, mas por que essa representatividade? Quer dizer, por que só seis? E a gente explicava. Hoje nós recebemos na Rádio Sucesso o pré-candidato pela UP, que é o professor Pantaleão. Ele me perguntou, Paulo, por que eu não estou no debate? A lei diz que você tem aí uma regra, os partidos precisam ter pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional para que sejam convidados. Então, nós temos seis confirmados. Adriana Cox, nós temos o Fred Rodrigues, o Sandro Mabel, o Vanderlan Cardoso, nós temos o Matheus Ribeiro e... O atual prefeito. O Rogério Cruz, os seis. E todo mundo até então confirmado, todo mundo assinou, está dando um documento, se comprometendo a estar aqui hoje. Então, a gente espera que todos estejam presentes. É, é porque eu acho o seguinte, o candidato que não vier hoje, ele não quer falar com a população de Goiânia. Ele não quer falar com os eleitores. Então, eu acho que todos os candidatos vão comparecer. E aí, para quem está nos vendo, eu digo para prestar muita atenção nas propostas dos candidatos. Eu até outro dia falei aqui, o Paulo falou, não, vai ter esse assunto. Eu tenho dúvida. E a gente está falando de um programa de esportes, vê se alguém vai falar de esportes, porque a gente não vê um programa nada de esportes. Aí, quando chega a época de Jogos Olímpicos, aí você vê, tirando imposto, fazendo isso, viajando, aquilo e tal. Então, você vê todo mundo se movimentando, porque sabe que a população está assistindo. Mas eu queria saber como é que vai ser o formato do debate. Então, você falava, esse é um tema, por exemplo, lazer, esporte e tal. O primeiro bloco é um tema direto, um confronto direto com o tema livre. Ou seja, eles terão toda a oportunidade do mundo para perguntarem sobre o que quiserem. Então, a gente não tem nada estabelecido de tema, nenhum assunto direcionado no primeiro bloco. Então, é um debate formado por quatro blocos. O primeiro, com esse tema livre. O segundo, são de perguntas elaboradas pelos nossos telespectadores, pelas demandas que nós recebemos aqui no Banho de Cidade. Então, essas perguntas serão sorteadas e esses candidatos vão responder essas perguntas. E tudo, esse sorteio prévio de quem responde acontece com a presença dos representantes de cada candidato. No terceiro bloco, a gente tem aí os temas. Aí os temas são definidos. Um novo confronto direto, mas com temas definidos e escolhidos pelas rádios parceiras. Porque nós teremos aí uma colaboração, não só da Rádio Sucesso em 98,3, mas como também na Rádio Band News, que vai transmitir em 90,7 o debate. Então, são temas sugeridos. Temas que dizem no nosso dia a dia. Saúde, educação, transporte, lazer, esporte, enfim. E no quarto bloco, é uma oportunidade para os pré-candidatos até então, porque até o dia 15 tem aquele prazo, para que eles falem diretamente com o eleitor. Então, dois minutos para poder fazer suas considerações finais. Mas, claro, se não der nenhuma treta, se não der, porque também pode ser que aconteça pedidos de resposta. A gente não sabe como é que vai ser o nível, como é que vai ser o calor da coisa, né? A gente espera que seja propositivo, né? Seja uma coisa sincera, que os marqueteiros façam a cabecinha dos candidatos, mas que os candidatos sejam candidatos, porque não é marqueteiro que vai administrar a Goiânia. Quem vai administrar a Goiânia é o candidato. E preste atenção no vice, hein? Preste atenção no vice também. Podemos liberar o Paulo? Podemos liberar o Paulo. Paulo, bom debate. Obrigado, gente. Fico muito feliz de ver essa movimentação aqui na Sucesso. Nós somos uma equipe e a equipe toda está trabalhando em função do sucesso do Bande de Eleições, do debate. Hoje, 10h15 da noite. 10h15 da noite. A gente começa com o esquenta ali com os nossos repórteres, a movimentação dos candidatos chegando. 10h30, a gente começa o nosso debate e você é o nosso convidado. Um abraço para vocês. Continue com o jogo aberto. Ficou todo de olho, hein? Vamos lá. O nosso Goiás está puxado. Vou nessa. Até mais. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes o Théo José tem um recado para você. Agora está na hora da gente conversar. Está procurando um caminho para impulsionar sua carreira? Para começar a crescer e se destacar, venha para os cursos profissionalizantes do Senai. São diversas opções disponíveis para todos os tipos de profissionais. Os conteúdos são completos e atualizados, garantindo que você esteja preparado para qualquer desafio no mercado de trabalho. Quer saber mais? Quer saber mais? Para quem deseja aumentar seus ganhos? O Senai oferece cursos de aprimoramento profissional, mantendo você atualizado e pronto para assumir novas funções. E para aqueles que querem se tornar referência no mercado, os cursos de qualificação profissional estão à disposição. Está esperando o quê? Vem para o Senai. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela ou pelo site senaigoias.com.br. Aí você faz o seu cadastro e venha ser Senai. É profissionalizante. É Senai.